Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Bola e jogo pra você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Gol, usou habilidade, tocou boa bola, foi boa bola, hein? Na chance do gol! Gol! Foi falta em cima dele. O lançamento feito pelo goleiro, fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Faz a bola esticada. Modric Vinícius Júnior Toca a bola à frente O goleiro tem pressa Sai na velocidade Boa bola Chegou perigosamente Fala fechada e o gol contra Gol! Você viu que ele foi todo desconjuntado Foi pra chapar a bola pra frente Ela bate perto ali do calcanhar E vai pro fundo do gol! Pro lado que tava o nariz Com aquele papo do... E você vê a reação dele, né? Tá apontado o nariz Na hora que ele vê a bobagem, a infelicidade, né? De ter jogado o gol contra Ele acaba baixando a cabeça na mesma hora É pior coisa que pode... É pior que tomar caneta É você passar por essa situação, Cleber Agora apertou E tocou a bola pra fora Manda pra frente Arma a correria Mais uma bola esticada Deu bem Uma entrada dura Eu sei que quase Ele demorou um pouquinho pra pitar Mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente Uma entrada dura Meu Deus do céu Foi muito pra fora Ó Não sei se tanto assim Agora deixa eu ver Por esse ângulo Ah, um bom tanto pra fora, né? Bola esticada Boa bola Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Foi boa Foi boa a bola, hein? Éder Militão Jogou bola lá à frente Vinícius Júnior Faz o jogo fluir mais Pra sair aí Olha que boa a bola Quase ele conseguiu E esse, né, Cleber É o risco de fazer Palinha de impedimento Porque se um bobear Você deixa o jogador Cara a cara com teu goleiro Xingou bem Foi pro fundo Bola pra dentro da área Modric Mais uma bola esticada Olha a chance do gol GOOOOOOOL E faz um gol em grande estilo Bola pro fundo Vinícius Tá enorme Gigantesco Pegando tudo E mais um pouco Pegou outra Hendrick Toca a bola à frente Tentou uma arrancada Ali pro campo de ataque Casemiro Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Afasta Joga pra longe Olha que boa jogada Toca a bola na direita Deu uma cochilada Perdeu a bola Chega bem de ladrão Cristiano Ronaldo Faz a bola esticada Faz a bola esticada Bola perigosa O toque pro gol Toque de cabeça O toque de cabeça Vai pra fora Cristiano Ronaldo Foi buscar e meteu a mão direita na bola O goleiro Deixou o adversário Deixou o adversário pra trás Chega bem Foi derrubado É falta Foi boa bola Jingo Olhou pra área Viu e abre pra ele Foi pra cima da marcação Bom cruzamento Dá pra bater no gol Dominou e bateu Pro gol Faz um jogo muito bom O meio campo faz um jogo muito bom E o que me agrada muito no jogo de hoje De um time que tinha Não é por acaso Tem uma série de fatores Lesão muscular Desgaste Não vinha jogando bem Hoje não Hoje tá vencendo O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado Os caras não querem o capitão Dá o capitão nele Essa tem um pouco mais de cara de chute direto Cristiano Ronaldo Bateu de primeira Pega o goleiro Usou habilidade Tocou Vinícius Pro gol E com que perfeição que ele pegou nessa bola No canto direito Pro fundo do gol É um time com dificuldade Vai terminar o primeiro tempo A pita O fim do primeiro tempo E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Perdeu a bola Casemiro Vinícius Júnior Vinícius Júnior Marcelo Chegou perigosamente Pega sensacionalmente o goleiro Boa bola Boa bola Vinícius Júnior Casemiro Carvajal Bateu pro gol Perigoso E aí na base do lançamento Foi boa bola Foi boa bola Ideia boa Execução Menos boa Rodrigo 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 Se manda pro campo de ataque Hendrick Faz o jogo fluir Bateu pro gol Carvajal Carvajal Outra bola Outra bola lançada Foi boa bola Olha como ele é liso Hendrick Marcou a falta Tá certo o juiz Falta que vai ser cobrada Cristiano Ronaldo Gol 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 Esse foi No alvo Cirúrgico Do Real Madrid Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim Com estilo né Cleber E a bola parada no jogo desse tipo quando você não tem muita criatividade ela é fundamental E determinante como foi até agora É eu queria fazer um elogio ao jogo Às vezes a gente faz Olha que boa bola Na cara do goleiro Não desperdiça a oportunidade Bateu pro gol Perigoso Gol Empata o jogo O cara é Valente e esperto dentro da área Experiência Não deu na primeira Eu vou te falar Hoje não Hoje sim Chipoteia e faça o gol Não vou falar que é estranho Vou falar que é bonito o gol Muito bonito Pela situação que ele A escolha que ele fez Foi muito mais rápida Do que todos os defensores estavam do lado dele Tá tudo igual E é o tipo do jogo Que quem Foi falta E aí Vai levar Cartão amarelo Sem dúvida Arriscou pro gol Faz o passe Mas Na chance do gol Pro gol O cara é fera Ele é bom Não Ele é um jogador Você pode confiar Qualquer treinador Pode confiar Ele é um jogador Que se entrega Entrega totalmente Cabe mais gol no jogo Não cabe Opta pelo lançamento Afasta Joga pra longe A posição é normal Ele bateu Pro gol Pro gol O gol Do Real Madrid Do Real Madrid E cruzamento que nada Bateu pro gol Tocou no canto direito Pro fundo do gol Eu queria fazer um elogio ao jogo Às vezes a gente faz jogos Que não acontece nada Jogo de marcação Jogo de meio de campo Sem oportunidades Hoje é um grande jogo O elogio que o Caio fez É verdade Mas não deveria nem existir Esse elogio Porque o time teria que atacar O jogo do futebol é esse E chama o pé Tirou a bola ali Jogou pra longe Chega bem de ladrão ali Jogou pra longe Chega bem de ladrão ali Eu vou fazer um o pé Cruzamento para a área A bola lançada, o corte foi feito dentro da grande área E o juiz pega a falta Nenhum preconceito contra a jogada-feira Vai levando para o fundo, chegou na área Bola esticada A ideia é boa, a execução também tentou o passe E a defesa conseguiu cortar Ele marca a falta Usou a habilidade, tocou, boa bola Marcelo Toca a bola à frente Bom o bote, o combate O juiz vai dar a falta O juiz ia dar a vantagem, né Paulo César? Mas a vantagem era, de vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada, ele até esperou Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta Jingo Olhou para a área Fez o cruzamento, bola perigosa Saca Chega com o perigo, é a chance do gol Pro gol Do Real Madrid E o torcedor solta o hoje sim Com todas as suas forças Porque hoje sim Virou o jogo, Ricardinho Sensacional Passe, assistência Se a orientação foi, continua a pressão O time está seguindo e está conseguindo o resultado Chega com o perigo Chegou perigosamente Chuta para fora E ele bateu bem Consciente, fez o que tinha que ser feito Deu azar Acabou fazendo uma falta mais dura É o tipo da falta que o juiz não perdoa Bola lançada para o campo de ataque Deu uma cochilada Perdeu a bola Agora o árbitro apita Fim de jogo A bola parou na quarta-feira Na Globo Ela segue O jogo segue O vilão O vilão O vilão A CIDADE NO BRASIL